Guardiola quer Haaland e o City vai atrás! Lance rápido no ar e hoje serão conhecidos os últimos dois classificados para as quartas de final da Champions League. Em meio à crise por conta das sanções a Roman Abramovic, o Chelsea enfrenta o Lille na França. Os dois clubes chegam em alta para esse jogo, os Blues com quatro vitórias seguidas e o Lille a três jogos sem perder. Mas a vantagem é do Chelsea, que venceu o primeiro jogo por 2x0. No mesmo horário na Itália, Juventus e Villarreal vão para o desempate após o 1x1 no jogo de ida. O Villarreal quer voltar a uma quartas de final de Champions após 13 anos e a Juve sonha até com a final após a melhora de rendimento. Quem será que passa? Aqui no Brasil, o Corinthians oficializou a chegada de Júnior Moraes. Ele chega para um contrato até o final de 2023, vai usar a camisa 18 e vai poder ser inscrito para a fase final do Paulistão. Tá feliz, torcedor? Enquanto isso, no mercado, Guardiola quer um centro-avante e o nome dele é Erling Haaland. Para vencer a concorrência dos demais gigantes como Real Madrid e Barcelona, os Citizens preparam uma proposta que vai transformar o norueguês no jogador mais bem pago da Premier League. A coisa giraria em torno de 3 milhões de reais por semana. Tá bom pra você? E aí